Oi galerinha, no canal do David Castanho, hoje a gente vai jogar Among Us Among Us, do Marquinha eu não falei muito alto, vamos jogar Among Us Entrando no aplicativo Among Us, um dos melhores jogos que nessa semana eu fui ver na PreStore A gente está em primeiro lugar, mais instalado e mais querido, com mais estrelas E o único bug que existe dele é aquele lá da porta, não sei se você conhece, mas Bora jogar Among Us, mano, pode conversar aí Estou arrumando para ficar bem confortável para a gente começar a gravação E hoje eu estava pensando, né, em jogar em uma sala pública, claro Mas é claro, jogar uma partida de um, uma partida de dois, uma partida de três E claro No final eu vou tentar jogar como invasor Sim, eu vou jogar como invasor Vou Porque eu tenho um código É, eu tenho um código Então vamos lá Primeira partida de um invasor Opa, não foi Beleza Mas antes, enquanto a gente entrar lá, vocês vão deixar nos comentários que chapéu vocês querem que eu use E qual tiver mais comentários do chapéu eu uso aqui Que é isso Eu vou usar e aí no outro vídeo começar a comentar Oh, usa outro chapéu Jejuei de ver você usando aquele chapéu Beleza, eu uso outro E Tá, deixa eu ver Ah, tem um azul claro Hum, se eu for impostor Ah, não sou Muito difícil Então vamos começar fazendo essas tarefas, né Ah Agora que eu reparei, o negócio demora dois dias Pra fazer E aí o impostor não pega você Ah, ah, ah Tenho certeza que pega sim Deixa eu andar aqui Oh Oh, caramba Não consigo nem gravar sossegado Que já começa a apertar o botão Não consigo nem gravar sossegado É, vamos cá Vamos, julgado Ai, deixa eu ver tudo errado Ah Ah Jurgado O C C É, é É, é o roxo O roxo morreu É, 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 é o roxo É, tadinho Tchau Tchau, rosa Rosa Vai embora Tchau Tchau Não era o impostor que eu disse É, é o vermelho Ó, se for vermelho Não reparem no meu nome Que eu coloquei Qual que é o Meu nome é Que de queijo Opa Temos um seguidor O cara quer me matar No meio do meu vídeo Você não vai fazer Essa brincadeira Comigo não, né Não, não Não Sai, sai, sai O cara tá me seguindo, mano Sabia Sabia, mano De propósito Só porque eu estou Gravando o meu vídeo O cara vem aqui Da onde a piscara Nossa, olha aí Que viado Viadão, viadão, viadão Viadão, viadão Olha Ó, só porque eu comentei Que eu estava gravando Um vídeo E o Pedro O Preto Tá aqui Tipo assim, ó Beleza David Castanho Pensa que eu sou impostor Tá triste Porque todo mundo sabe Que o Preto É o impostor Sempre Sempre Eu acho que o jogo Virou Pra mim O cara me matou De propósito Amarelo, né É Deixa eu pausar o vídeo Quando começar A outra partida Que vocês vão Tá aqui Pra ver É brincadeira Ó O vermelho Voltou no Marrom O marrom Voltou no vermelho E o amarelo Voltou nele mesmo Porque Eu não sei Eu sou morto Eu só tô vendo As coisas Se ele matar O marrom Ele já ganha Mas não O cara finge de besta Era um impostor Claro Fecha Todo mundo Conhece o Facebook Daí se aparecer No meu vídeo Galera Eu não vou usar O código Ainda Porque Eu tenho Que copiar O código Eu não copiei O código Tua mãe É a tua mãe Meu nome É que de queijo Mano Respeita O que É o de queijo Mano Se eu for Um impostor Vai ser muito Sorte Mano O vídeo Vai ser excelente Tripulante Não Tipulante Mano Eu tenho que ser O tripulante Mas sempre Tripulante 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 Tipo Eu vou Ai sai branco Eu não sei quem é Mas o cara pode ficar perto dos outros E Etc né Eu tenho certeza Que alguém morreu Eu vou achar esse corpo E vão acusar eu Ó Cês vão ver 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 O O O O O O É o Rosa Rosa Ele entrou na sala com o branco É verdade É o rosa, mano Rosa Rosa, gente Volta no rosa Rosa Não Laranja Se for o laranja, eu vou falar mais Não era o impostor Era o rosa Aí eu vou apertar o botão pra falar que é o rosa Agora eu já sei que é o rosa, né Eu Quer me pegar porque eu sei Que tu é o impostor rosa Eu vou te espiar bem de pertinho Só pra matar Só pra você me matar de propósito Sabe, fica legal o vídeo E o cara quer me matar Que que aconteceu? Quem? Quem? O que aconteceu? Porque sim, meu filho Mano Bibi Tu nem Meu vovô tá no rosa Aí já tá voltando Ah, que raiva Eu vou apertar o botão Eu sei que é tu, rosa É o rosa É o rosa Eu tô vendo o vermelho Fica sossegadão Sossegadão É sossegada Vou embora Tchau Morra aí vermelho Morra em paz Fica aí vermelho Vai vermelho Morre Mata Os dois lá se beijando Vai me matar amarelo Vai me mata Vem aqui Me mata na cara deles Vou ver O descurdo Tá bem suspeito Vou ficar no Amarelo Mesmo Rosa Sai Rosa 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 Ai 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 Socorro Socorro Vai Faça o teste aí Faça o teste Vamos Sabia Sabia que era o rosa Viu Vem vermelho Vai Azul 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 Verde Verde Escuro Foi o rosa Foi o rosa Não Não Vai pensar que é o vermelho Vai pensar que é o vermelho Vai pensar que é o vermelho Não Vai pensar que é o vermelho Ah não Ah não Quem sabia que era o rosa Ai Olha Eu sou profissional Sou um detetive Nota 10 Foi rosa Rosa Ai O rosa Nossa Esses caras são os piores caras do mundo Os fantasmas até já foi embora De tédio É o que eu vou fazer também Sorte pra todos Melhor não Bem isso mesmo Vamos ver que entra em uma partida de dois Por que de dois? Porque eu quero virar um assassino logo Vamos 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 Among Us Among Us Among Us Among Us Ele me pegou O cara me pegou Era um impostor Sim Rosa ai Impostor Quero ser impostor É mais legal Tipulante Tipulante Ah Vamos fazer uma cara Nossa buguei o jogo Nossa buguei Não consigo escrever nada Ah Buguei o jogo Parabéns Pra mim Tua mãe Tua mãe Bugou o jogo Eu vou votar nele hoje Votar em mim? Sério? Sai da partida Mano Pensa que eu sou louco Aí o vídeo vai ficando por aqui Eu voando no espaço né Eu ali ó Olha eu aqui ó Olha eu aqui Jogar no espaço Tchau 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 Tchau